O Estoril Film Festival está de regresso e com nova cara. Em regime de estreia na extensão do Sertame a Lisboa, esta iniciativa ganhou novo folgo sob o nome Estoril and Lisbon Film Festival. Penso que a ideia da conferência de imprensa ser aqui na Torre de Belém é emblemático, porque foi daqui, como sabem, que Portugal criou, se quiser, uma posição no mundo importante e penso que a cultura realmente em Portugal poderá ser uma grande abertura para o exterior. A possibilidade que o Instituto de Turismo tinha de financiar a Câmara de Cascais neste evento era reduzida relativamente às restrições orçamentais, como sabem. Eu propus ao Dr. Catarim Vazpunt e ao Dr. António Costa a possibilidade de se associarem a Cascais para que o festival pudesse continuar a ser uma realidade e, a partir de uma dificuldade, tentar ganhar em qualidade e em dimensão. Nós ficamos felizes por ter tido a possibilidade de partilhar com Lisboa esta experiência, que é uma experiência de sucesso, ao mesmo tempo dar mais corpo ao próprio festival, melhorando quando as expectativas seriam de ou anulá-lo ou, porventura, reduzir-lhe a capacidade que o festival já tinha demonstrado. E, graças ao apoio do Instituto de Turismo, mais da Secretaria de Estado do Turismo, foi concretizado esse apoio às duas câmaras e, a partir daí, justificar o Lisboa & Estoril Film Festival. É para nós um enorme prazer entrarmos também nesta equipe, porque este festival, ao passar a designar-se Lisboa & Estoril Film Festival, ganha, naturalmente, uma projeção e uma força muito importante. Nós temos uma dívida de gratidão com Cascais, que aqui há uns anos, quando Lisboa viveu grandes dificuldades e não foi capaz de manter a moda Lisboa, foi graças ao Conselho de Cascais que a moda Lisboa sobreviveu, se manteve. Penso ser um bom exemplo de esperança, neste caso, para o país, de que, mesmo nos tempos menos fáceis, porque sou um otimista militante, nos tempos menos fáceis que vivemos, há ainda lugar à esperança, ainda há lugar a acreditarmos. Termos a preocupação de valorizarmos o património, tanto de Lisboa como de Cascais, que muitas vezes tão pouco conhecido é, e que eu penso que os espaços onde se vão organizar os eventos, muitos deles poderão trazer, se quiser, uma mais-valia a esse património, ou, mais do que isso, ganharão uma mais-valia em estar nesse património. Não é sempre pretencioso, mas penso que poderíamos ocupar, através do festival, quando tivermos uma dimensão ainda maior, um lugar um pouco como Davos é para a economia. Obrigado. 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 Obrigado.